Você me prendeu no teu sorriso Eu não te esqueço mais um só momento Agora é tudo o que eu preciso O que antes era só um passatempo Eu me avajonei, foi sem querer Aconteceu, fazer o que? Agora é só se entregar Eu vou te prender nos meus braços E nunca mais te perder O que eu preciso eu faço Só quero ficar com você Eu vou te prender nos meus braços O que eu preciso eu faço Olha o piseiro, olha o piseiro, vai É mais uma, é mais uma canetada da minha autoria Você me prendeu no teu sorriso Não te esqueço mais um só momento Agora é tudo o que eu preciso O que antes era só um passatempo Eu me apaixonei, foi sem querer Aconteceu, fazer o que? Agora é só se entregar Eu vou te prender nos meus braços E nunca mais te perder O que eu preciso eu preciso eu faço Arte show Bora mais uma da minha autoria Arte show Vem, 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 se liga nessa Bando Alenca, o Rei das Quebradas Arte Estúdio Agradecendo mais uma vez pelo convite Dia das Mães Para o abenço de todos as Mães E o caminhão para a Mãe E eu aqui nessa casa Desalabrando o domínio Desalabrando o domínio Que já passa Em plena segunda vez E eu aqui nessa PMD Tentando-me curando a ressarca E que a cachaça me deixou Chama! Mas o pior que eu nem lembro Quem trouxe o meu caminhão Minha cabeça tá pesada Ai que situação E dentro da mulher Vejou calcinha de mulher E trouxeu de dress E camisinha rasgada Meu carro virou Coitabaré Pois quem ficou comigo Nesse final de semana Que passou Que venha Pega a sua calcinha Que no meu caminhão ficou Pois quem ficou comigo Nesse final de semana Que passou Eu disse vem Pega a sua calcinha Que no meu caminhão ficou Chama! 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 Programa Arte Show Em homenagem ao Pia das Maras Vão do Alencar O Rei das Quebradas Arte Estúdio Vão pra todo o Brasil Mas o pior que eu nem lembro Quem trouxe o meu caminhão Minha cabeça tá pesada Ai que situação E dentro da mulher Vejou calcinha de mulher E dentro da mulher E deu seco de dress E camisinha rasgada Meu carro virou Coitabaré Pois quem ficou com o homem Nesse final de semana Que passou Venha Pega a sua calcinha Que no meu caminhão Ficou Pois quem ficou com o homem Nesse final de semana Que passou Eu disse vem Pega a sua calcinha Que no meu caminhão Chama-nos de ser Chama, chama Vão do Alencar O Rei das Quebradas Aqui na TV Arturicuri Programa Arte Show